signo de gêmeos, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Ana Luna Astral, muito prazer, eu me chamo Ana Paula, teremos agora uma leitura de tarô coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de gêmeos, então, meus amores, um fator fundamental para vocês assimilarem essa leitura é o discernimento, sabendo assimilar aquilo que é para vocês e soltando para o universo aquilo que não te pertence, muito importante isso, gêmeos, vamos lá, abrindo nosso portal de luz e consciência em nome dos nossos guias, mestres, mentores, anjos, sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe, da fonte divina, clamamos aos nossos guias espirituais aqui presentes que falem com o plan de gêmeos com gratidão e luz. Gêmeos, mentores, com gratidão e luz, eita, peraí, amores, volta, vou voltar todas as cartas e embaralhar novamente. Deu ruim aqui, peraí. Quero agradecer a todos os guias espirituais que nos acompanham durante essa leitura, quero agradecer você, gêmeos, pela sua audiência mais uma vez aqui no canal. Vocês podem usar o espaço dos comentários para fazerem os seus pedidos de orações também, tá? Podem comentar sobre esse vídeo, a forma como essa leitura ressoou para vocês, mas quem quiser deixar aí o seu pedido de oração, no final de cada dia eu tenho um incenso, uma vela e uma oração para vocês. Gêmeos, a energia do amanhecer no rei de paus, numerologia 6. Saindo da sombra, gêmeos, saindo da noite escura da alma, do limbo, do mar de espadas, tamo junto. Eu fiquei esse tempo todo aqui sem gravar também porque tava nessa, junto com vocês, gêmeos. Mas agora tô de volta, vocês podem aí confiar, todo domingo tá retornando aqui no canal, tá, amores? Vamos lá, eu tenho o amanhecer de um novo tempo espiritual na vida de gêmeos, tá? Noites puras da alma, tempestade, trevas, dificuldades, tudo isso tá ficando pra trás agora nesse momento. E eu vejo aqui que muitos de vocês já sentem. Sabe por quê? O amanhecer, ele primeiro, ele começa a clarear a nossa visão espiritual. O amanhecer de novos tempos espirituais, o primeiro sintoma, ele começa a clarear a nossa visão espiritual. Você já não precisa ver pra crer, você já tá acreditando porque você já tá sentindo a áurea. A áurea do novo dia, a áurea do novo tempo, tá? Então é uma energia aqui, ainda de ufa, já passou? Não, não é ainda ufa, já passou. Mas é ufa, já está passando, tá? Tá acabando. Tô no finalzinho, tô na reta final da corrida, último sufoco. Eu sinto aqui que já passou o último sufoco até, tá? Já passou pra muitos aqui o último sufoco. Que gêmeos procura, mentores? O labirinto. Aqui vocês estarão presos a uma, talvez, pra que haja esse amanhecer de novos tempos na sua vida. Gêmeos, você precisará aqui ter uma escolha, ter uma decisão. Esse labirinto, ele me mostra um conflito, um conflito entre mente e emoção. Ele me mostra gêmeos perdidos entre a emoção e a razão. Então aqui os mentores mostram que você precisará tomar uma importante decisão pra sair desse problema, pra sair dessa questão, tá? Pra alguns de vocês, essa decisão está na escolha de ir ou ficar, tá? Ir embora ou ficar aonde você está. Seja no trabalho, seja na casa, seja no lar, seja no casamento, no relacionamento, na amizade, em que campo for na sua vida. Mas os mentores me mostram aqui, claramente, olhando pra esse labirinto, que você precisará fazer uma escolha muito importante na sua vida, entre ir e ficar. Pode haver pra alguns aqui uma energia entre vocês, escolhendo entre uma pessoa e outra, tá? Porque aqui nesse labirinto eu tenho mais pessoas aqui. Tem uma especial lá no centro, mas tem outras pessoas aqui. Eu sinto como se alguns de gêmeos falassem assim, eu posso ter todas as pessoas que eu quero, menos aquela pessoa que eu mais quero. Pode ter todas que quiser, mas você não quer nenhuma que você pode ter. Você quer aquela. Ou aquele. A geminiana aqui, ela pode ter quem ela quiser, mas ela não quer. Ela quer aquele. Aquele. Gêmeos aqui colocou na cabeça que é uma pessoa aquela e é aquela e se não for aquela que vai te fazer feliz. É guerra, gêmeos? É guerra, gêmeos? Vamos ver aqui, mentores. Ei, gêmeos. O que que tem? Ai, ai, ai. Manhã de copas. Meu Deus, amores. Os cisneis. Eu vejo alguns de vocês com êxito aqui na saída desse problema, desse labirinto, acertando na escolha, tá? O cisnei aqui tá falando sobre um encontro com alguém muito especial, com alguém que provavelmente é a sua outra parte, a outra metade, tá? Pode estar falando de chamas ou de almas gêmeas também aqui nessa energia. Oferecimento emocional puro, sincero, verdadeiro e honesto, felicidade e celebração. Alguns aqui conseguem conquistar essa pessoa que tá no topo pra vocês. Estão vendo aqui no domo dourado? Tem uma pessoa especial ali de vermelho. O vermelho, amores, ele significa nobreza, valor, né? Ele traz essa... É sanguíneo, né? O vermelho, ele traz isso, traz esse vínculo, traz essa intensidade com ele, né? E aí aqui eu tenho essa pessoa que vocês amam com essa intensidade, tá? A aproximação de vocês. Pra alguns essa pessoa também precisa se desvencilhar de alguns vínculos, tá? Pode ser que essa pessoa esteja num término de um relacionamento ou necessite passar pelo término de um relacionamento pra depois se relacionar com você. Mas também eu tenho tanto você tomando uma decisão quanto a pessoa também, tá? Vamos lá, amores. As energias de gêmeos, mentores com gratidão e luz. A sorte e a âncora. Aí aqui nesse caso a âncora então ela tá positiva porque ela tá influenciada pela sorte. Aí aqui nesse caso tá me mostrando ancoragem positiva. O que que é isso, amores? É você parando de buscar. Perdido no teu barco, no mar das emoções. Parou a busca. Você encontra aquilo que você quer e você coloca a tua âncora no mar. Tá? Firma aqui. Firma aqui. Relacionamento estável pra muitos de vocês. Tá? Se for aqui a questão de trabalho, contrato de trabalho. Aqui também tá muito aprovado a questão de contrato de trabalho. Vocês ali ancorando em uma empresa. A parte do setor público também, pra aqueles que pretendem emprestar algum tipo de concurso público. Também. Tá? Tá bem favorável vocês. Tudo aquilo que vai colocar vocês numa base fixa. Agora eu vejo que não é hora de vocês navegarem pelo mar da autonomia, não. Seja qual for, essa autonomia. Agora eu vejo que é hora de vocês formarem aqui uma ancoragem, um vínculo. Tá? Segurarem a onda, que legal, em relação a algo ou alguém aí com uma determinada permanência. É, estabilidade. Os mentores falam sobre isso. Chegado o momento de estabilidade pra vocês, gêmeos. Estabilidade. É, os mentores falam que a espiritualidade quer te ver estável. É, as portas que se abrem na sua vida são de estabilidade. Portas de relacionamento, estabilidade. Portas de trabalho também. Finanças, estabilidade financeira. Chega de navegar por aí. Sabe? Tá bom. Agora é hora de ancorar. Pegar o barquinho e até terra firme ali. Ficar ali um tempo. Ó. Final do deck. A aliança. Aqui os mentores estão falando sobre a aliança pode ser relacionamento, união estável, namoro, compromisso, união, contrato de união estável. Tem também aqui casamento, pode ser aqui segunda lua de mel pra alguns de vocês, aqui vocês comemorando, viajando a dois. Há energia também do contrato de trabalho pra alguns de vocês, alianças, parcerias, sociedades. Uma pessoa chegando aí pra trazer estabilidade pra vocês. Ó, o homem, a estabilidade. A pessoa tá chegando aí pra trazer, tem a chave, ó. Tá chegando aí pra trazer a estabilidade pra vocês. A chave da estabilidade. Não só é uma pessoa estável, quanto é uma pessoa que traz estabilidade pra vocês. Seja através de um convite pra um trabalho, pra um emprego. E esse convite resulta em algo bacana. Seja ali uma apresentação pra um investimento. Pode ser aqui um prestador de serviço. Tá? Eu não tô falando só do campo emocional. Se a sua questão na tua vida é financeira, são negócios e tudo mais, então você vai assimilar essa energia dessa forma, tá? Última energia pra gêmeos, mentores, com gratidão e luz. Última energia pra gêmeos. A coruja. Os mentores começaram a leitura falando sobre o amanhecer de um novo dia, a necessidade de gêmeos fazer uma escolha. A coruja tá falando sobre isso. Um vai e o outro fica. Chegou a hora, amor, está? Não dá mais pra fugir. Gêmeos aqui tá voando em direção ao seu sete de ouros. A sua sorte. Sete de ouros fala sobre sorte. Numerologia 12 fala sobre aquilo que é divino, divinamente guiado, divinamente abençoado. Número 12 é um número abençoado, amores. 12 tribos de Israel, 12 signos do zodíaco, 12 e por aí vai. 12 discípulos e 12 horas do relógio e quando você vai ver o 12, tá ali a assinatura do divino do Criador. Tá? Chicote. Gêmeos, tem muita coisa boa pra acontecer na tua vida, de verdade. Tem muita coisa boa pra acontecer na tua vida. É uma previsão muito positiva. Só que aqui tem coisas. Relacionamentos com pessoas. Numerologia 11 é o número do transgressor. 11 é o número mestre. É o número da minha data, tá? É meu número. Se você somar a data do meu aniversário, eu sou numerologia 11. Mas a numerologia 11 é o número do transgressor. Então aqui, você que tá andando com má companhia, com má amizades. Você que tá aí dando muito ouvido pra coisas tortuosas. Que no fundo, os teus mentores espirituais já cansaram de te avisar que isso não é espiritualidade. Se você tá andando aqui com pessoas que você sente que você não deveria andar, os mentores falam. É hora de meter o chicote. Afastar. O que que é o chicote? É o afastamento. Não significa você nunca mais falar com a pessoa. Significa você afastar. Tá? Disciplina aí com quem você tá andando, o que você tá fazendo, com quem você tá conversando. Principalmente com quem você abre a coisas pessoais da sua vida. Quando o chicote vem é porque tá aqui uma energia onde você tá se abrindo demais com quem não deveria estar se abrindo. E essa pessoa tá usando essa energia contrária a você. Por isso que os mentores falam com todo carinho. Tá bom, gêmeos? Meus amores, se identificaram com essa leitura, eu convido vocês para as consultas particulares sem limite de perguntas durante a consulta. E vocês conseguem ter contato direto no nosso WhatsApp através do link que está na descrição desse vídeo. Tocando no título, abrirá para vocês a descrição. E na descrição eu tenho o nosso link de contato para informações de consultas e cursos. No WhatsApp eu tenho rede de apoio para respondê-los o quanto antes possível e respondo vocês pessoalmente através das minhas redes sociais. Deixei duas redes também na descrição desse vídeo. É só você entrar lá. É a rede pessoal ou a rede profissional aqui do canal. Pedir para falar comigo lá, chamar no privado lá, que eu respondo vocês pessoalmente por lá também. Meus amores, vamos agradecer aos nossos guias, mentores, mestres, anjos sanadores, seres de luz. Em nome do pai, da mãe e da fonte divina. Gêmeos, vocês podem utilizar o espaço dos comentários para fazerem os seus pedidos de orações. Eu agradeço pela sua presença mais uma vez até aqui. Gratidão, namastê e a gente se vê na próxima semana.